Música Para fazer o suplá pizza de crochê, você vai utilizar três cores de amigurumi. O amarelo, que é a cor 1289, a cor castanha, que é 7625, a vermelha, que é 3528. Vamos utilizar também espuma cilindro tamanho 10mm, com 2 metros de comprimento, tesoura, agulha para tapeçaria, agulha para crochê número 3 e cola para tecido. Nós vamos iniciar fazendo o anel mágico. Então, vamos fazer um X na mão, tirar com cuidado o fiozinho e segurar. Agora, vamos tecer aqui dentro três correntinhas, que equivalem ao primeiro ponto alto. Feito as três correntinhas, vamos tecer agora o total de 12 pontos altos. Então, esse aqui já conta como um ponto. Eu vou fazer mais 11 pontos altos dentro do anel mágico. Feito o total de 12 pontos altos, nós vamos puxar o anelzinho e ajustar. Agora, vamos encerrar fazendo ponto baixíssimo. Para finalizar, nós vamos inserir na terceira corrente, puxar e puxar. Pronto, aqui eu finalizei a primeira carreira. Vamos iniciar subindo três correntinhas e fazendo mais um ponto dentro do mesmo ponto. Então, esta carreira, eu vou fazer o total de 24 pontos. São dois pontinhos dentro de cada ponto. Feito os dois pontos altos dentro do mesmo ponto, nós vamos inserir no próximo pontinho e fazer um ponto alto, mas não finalizar. Vamos pegar a cor castanha, dobrar mais ou menos o fiozinho em sete centímetros, e passar por baixo desses dois pontinhos. Pronto, agora, nós vamos tecer usando o fio na cor castanha, dentro do mesmo ponto. Então, aqui eu faço um ponto alto, mas não termino. Passo o fio amarelo. Pronto, então, percebam o seguinte, aqui eu tenho dois pontos de amarelo dentro de um ponto, e aqui eu tenho dois pontos, sendo que um é amarelo e o outro é a cor castanha. Agora, eu dou a laçada e faço dois pontos altos na cor amarela no próximo ponto, ó. Então, para cada ponto de base, eu faço dois pontos. Feito esses dois pontos altos, deixa eu encerrar aqui. Nós vamos fazer mais um pontinho alto no próximo ponto, usando a cor amarela. Pronto. Agora, eu vou trocar o fio e vou finalizar com a cor castanha. Faço um ponto alto em castanha, mas não finalizo. Passo a cor amarela. Como é que vai funcionar o esquema? Em um ponto de base, vocês vão colocar dois pontos altos da mesma cor. No ponto ao lado, vocês vão fazer um ponto em amarelo e um castanha. O total de pontos, nesta carreira, vão ser 24. E nós vamos ter o total de seis fatias. Então, o que define as fatias, são esses pontos na cor castanha, tá? Lembrando que são dois pontinhos pra cada ponto de base. Pessoal, antes de eu dar continuidade, é importante mostrar pra vocês. As fatias que eu acabei de mencionar, são esses pedaços aqui, ó, que simulam as fatias de pizza, tá? Nós iniciamos com os 12 pontos altos e estamos fazendo agora a segunda carreira, que são o total de 24 pontos, né? Bom, percebam que é o desenho da cor castanha que faz a divisão das fatias, tá? Bom, aqui pra encerrar, você sempre tem que encerrar com a cor castanha, olha só. E na dúvida, você pode fazer o seguinte, conta quantas fatias tem. Temos uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Pra finalizar, nós vamos inserir o fio na cor amarela, inserir na terceira corrente, passar o fiozinho da cor castanha lá pra cima, pra ele acompanhar a próxima carreira. Puxar e puxar com ponto baixíssimo. Para fazer a terceira carreira, nós vamos iniciar sempre, né, com três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vamos fazer mais um ponto alto dentro deste mesmo ponto. No próximo ponto, vamos fazer apenas um ponto alto. E no próximo ponto amarelo ainda, nós vamos fazer um ponto alto e mais um ponto alto dentro do mesmo ponto. Então, aqui nós temos dois pontos altos dentro do primeiro ponto amarelo, um ponto alto dentro do segundo e dois do terceiro. Nós vamos trocar o fio. E vamos fazer um ponto alto em cima do ponto castanha. E vamos terminar com a cor amarela. Outra dica importante, pessoal, é o seguinte, percebam que eu já tô escondendo os fiozinhos por debaixo das carreiras, ó. Então, eu vou tecendo os pontinhos e já vou escondendo esse fiozinho por debaixo. Se vocês não esconderem, ele vai ficar todo repuxado na parte de trás. Vamos continuar, então. Aqui dentro do primeiro ponto em amarelo, nós sempre vamos colocar dois pontos altos. Um e dois. Do segundo ponto, nós vamos colocar apenas um. E do terceiro, vamos colocar dois. Um e dois. Feito o segundo ponto do terceiro de amarelo, nós vamos trocar o fio, puxar a cor castanha, dar a laçada e fazer um ponto alto em cima da cor castanha. Então, nós vamos ter o total de cinco pontos em amarelo e um de castanha. O número de pontos na cor castanha nunca vai mudar. E sempre vamos fazer um ponto castanha em cima do ponto castanha, tá? Bom, pessoal, se na segunda carreira nós finalizamos com 24 pontos, agora vamos finalizar com 36. A cada carreira nós vamos inserir 12 pontos, tá? Então, caso você se perca na contagem dos pontos, sempre pensa que as carreiras elas aumentam de 12 em 12. Bom, pra finalizar esta carreira, nós vamos finalizar com a cor amarela, inserir no pontinho, no primeiro ponto de amarelo, puxar e puxar. Lembrando que o fiozinho marrom sempre tem que estar acima pra que ele nos acompanhe nas próximas carreiras. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês o segredo de aumento. E a partir daqui, vocês vão fazer o total de 14 carreiras, contando com a primeira. Bom, nós vamos fazer o seguinte, sempre subir com três correntinhas pra iniciar o primeiro ponto. E aqui, nós temos dois pontos altos dentro de um ponto. Neste pontinho, no segundo ponto de aumento, nós vamos inserir dois pontos altos. Um. E dois. No próximo ponto, que está sozinho, nós vamos fazer um. Neste próximo ponto, nós temos aqui, ó, dois pontos altos dentro de um ponto. Neste, eu faço apenas um ponto, e neste segundo ponto, vou fazer dois. Então, sempre no segundo pontinho, é que eu faço dois pontos altos. Como aconteceu aqui, ó. Foi nesse segundo pontinho que eu fiz dois pontos altos. E aqui também, é no segundo pontinho que eu vou fazer dois pontos altos. Então, aqui eu faço um ponto alto, e quando eu chegar no segundo pontinho de aumento, eu vou fazer dois pontos altos. Um. E dois. Agora, eu troco o fio, faço com a cor castanha em cima do castanho, finalizo com a cor amarela. Bom, então, aqui eu tinha cinco pontos. Agora, eu tenho sete pontos. Dou a laçada, faço um ponto alto apenas. Neste segundo ponto de aumento, é que eu vou fazer dois pontos altos. Um. E dois. Faço um pontinho alto em cima deste ponto. Em cima do próximo ponto, eu faço um ponto alto. E em cima do segundo ponto de aumento, é que eu vou fazer dois pontos altos. Um. E dois. Então, a cada carreira, eu vou aumentar por fatia, dois pontos. Aqui, nós temos três pontos. Aqui, cinco pontos. Aqui, sete pontos. Na próxima, nós vamos ter nove pontos. Então, sempre vamos contar a fatia, tá? Lembrando que nós vamos fazer aumentos de doze em doze para cada carreira. Bom, pessoal. A próxima carreira, vocês farão o seguinte. Um ponto alto em cima deste ponto. Um ponto alto em cima deste ponto. E percebam que este aqui é o segundo de aumento, ó. Então, aqui eu tenho dois pontinhos. E esse pontinho de aumento, eu coloco dois pontos altos. Aqui, eu faço um pontinho em cima deste, um em cima deste, e um em cima deste. Neste segundo ponto, deixa eu só trocar aqui pra cor castanha, pra finalizar. Dentro deste segundo pontinho aqui, é que eu vou colocar o aumento, que vão ser dois pontos altos. Eu tenho já uma peça pronta pra mostrar pra vocês o resultado. Olha só. Então, ele vai ficar esticadinho. Caso a sua peça comece a curvar as laterais, ou falta ponto, ou o seu ponto é muito apertado. Aí, eu sugiro soltar o ponto, trabalhando com a agulha 3,5, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês os aumentos, ó. Aqui, nós temos dois pontinhos juntos. Então, eu faço o próximo, a próxima carreira, o aumento de dois pontos no segundo ponto de aumento. Aqui também, ó. Eu tenho dois pontos altos dentro de um ponto. Na próxima carreira, eu coloco dois pontos no segundo ponto de aumento. O total de carreiras são 14, e nós vamos ter aqui, ó, nesta fatia, o total de 27 pontos na cor amarela para a carreira número 14, tá? Não contando com os pontos na cor castanha. Bom, aqui nós já temos, então, o nosso suplá quase pronto, com as fatias já, né, delimitadas. Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer a borda do queijo. Esse fio na cor castanha, eu já corto, e nunca cortem muito rente o fio, deixem sempre de 5 a 7 cm de fio. Ele fica mais fácil pra esconder depois, tá? Para fazer a borda de queijo, nós vamos começar com uma corrente. Feito uma correntinha, nós vamos dar a laçada, pular dois pontos de base, e pegando na argolinha de fora do próximo ponto, no caso do terceiro ponto, nós vamos colocar aqui o total de oito pontos altos. Feitos os oito pontos altos dentro da argolinha, nós vamos pular um, dois, no terceiro ponto, pegando na argolinha de fora, vamos fazer ponto baixo. Vamos dar a laçada e contar um, dois, no terceiro ponto, pegando na argolinha de fora, nós vamos fazer oito pontos altos. Vamos repetir esse padrão até rodear toda a peça. Este é o resultado, então, da nossa borda de queijo, e pra finalizar, nós vamos fazer aqui... O último pontinho, né, que são oito pontos altos dentro de uma correntinha, de uma argolinha pegando sempre na frente do ponto. E agora, nós vamos inserir lá naquela primeira correntinha, puxar e puxar. Vamos pegar aqui a nossa tesoura e cortar. Lembrando que o pontinho que eu acabei de fazer é o ponto baixíssimo. Vamos passar o fiozinho por dentro da correntinha e puxar. Pronto! Aqui, nós já temos a borda de queijo, e agora, vamos fazer o molho de tomate. Para fazer o molho de tomate, nós vamos engatar, pegando lá naquela argolinha de trás, é... Do ponto feito na cor castanha, e vamos passar o fio vermelho. Aqui, nós vamos dar dois nozinhos. Feito isso, nós vamos começar, dentro deste mesmo pontinho, a trabalhar com dois pontos altos dentro desse mesmo ponto. Um e dois. Vamos tecer agora, sempre pegando na argolinha de trás. Porque a argolinha da frente do ponto, nós já trabalhamos. A cada 15 pontos altos, no número 15, nós vamos fazer mais um pontinho alto. Pronto! Então, aqui eu conto 15 pontos. Quando eu chegar no número 15, nós vamos fazer mais um pontinho alto dentro do mesmo ponto. Nós vamos trabalhar aumentos para que a sua peça, ela não feche. Ou crie colunas nas laterais. Então, aqui eu teço, contando daqui pra frente. Quando eu chegar aqui, nesse pontinho da cor castanha, eu já posso colocar dois pontos aqui. Então, eu dei a volta todinha na peça, e para finalizar, eu insiro na terceira corrente, puxo e puxo. Bom, pessoal, agora vamos fazer a segunda carreira, sempre fazendo os aumentos aonde fizemos aumentos. Aqui, nós vamos subir três correntinhas, vamos dar a laçada, e no segundo ponto, aonde foram feitos os dois pontos, nós vamos fazer dois pontos dentro do mesmo ponto. Então, aqui, eu tenho dois pontinhos dentro desse mesmo ponto. Aí, eu faço um ponto alto e faço dois pontos dentro deste ponto. Nos demais pontos, nós vamos trabalhar apenas um ponto alto. Ao chegar neste pontinho, que possuem dois pontos, eu vou fazer um ponto alto em cima do primeiro ponto, e no segundo ponto, que é este pontinho aqui, eu vou fazer dois pontos. Então, eu vou seguir essa sequência de aumentos até rodear todo o meu trabalho. Feito a segunda carreira com os devidos aumentos, eu já fechei com um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer três correntinhas pra subir o primeiro ponto, e vamos fazer um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Ao chegar no ponto alto dessa curvinha aqui de amarelo, eu vou dar a laçada, vou inserir dentro do ponto amarelo e dentro do ponto vermelho. E aqui, eu vou puxar e fazer ponto alto. Dou a laçada e volto dentro do mesmo ponto, mas apenas no vermelho, e teço um ponto alto. E continuo fazendo um ponto alto para cada ponto. Novamente, dou a laçada, insiro dentro do ponto amarelo e do ponto vermelho. Puxo e faço ponto alto. Dou a laçada e volto no mesmo pontinho em que eu puxei, que eu fiz esse ponto aqui, prendendo o amarelo no vermelho. Então, eu volto pra cá e faço um ponto alto. Vou trabalhar desta forma até completar toda a carreira. Para finalizar, vamos fazer um ponto baixíssimo, cortar o fio e arrematar. Pronto. Agora, nós vamos trabalhar utilizando a cor castanha. Com a cor castanha, você vai introduzir o fiozinho. Aqui, vamos dar dois nós. Um e dois. Bom, pessoal, aqui eu fiz o total de três carreiras, só um ponto alto em cada ponto da base, né? Então, é um pontinho pra cada ponto. Quem quiser tecer mais, pode fazer até quatro carreiras. Mas eu prefiro fazer três, porque dela fica uma borda bem justinha, tá? Agora, vamos utilizar o cilindro de isopor, que é a espuma cilíndrica, né, de dez milímetros, pra passar dentro desta parte aqui, trabalhada com a cor castanha. Então, agora, você pode cortar e arrematar. Bom, pessoal, na lista de materiais, eu não coloquei alfinete, porque tem muita gente que não precisa do uso de alfinetes pra aplicação, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, porque pode ser que facilite o trabalho em casa, tá? Vocês vão pegar essa espuminha e vão dobrar, ó, apenas com a cor castanha, tá? Que é essa cor aqui mais escura. Aí, vocês podem pegar um alfinetezinho e espetar só pra marcar, ó. Enquanto isso, você vai dobrando e cobrindo a parte do cilindro, né? Da espuma cilíndrica, tá? Bom, é alfinetado boa parte, não precisa ser todo, conforme você for pregando com a agulha de costura, você vai alfinetando. Aqui eu tenho a agulha de tapeçaria, tá? Que é aquela agulha que passa o fio amigurumi. Então, eu vou introduzir debaixo de um ponto aqui do crochê, porque eu aproveito e já escondo esse nozinho. Aqui, pra firmar, eu posso dar um nozinho só por garantia. Então, eu venho aqui e faço um nozinho. Pronto. Agora, é bem simples a costura. Eu insiro de um lado e saio do outro. Volto. Insiro a agulha. E puxo. Então, é bem simples, é uma costura que você aí de casa provavelmente já deve ter feito. O ideal, pessoal, é pegar ponto a ponto, tá? Para que fique com acabamento bem bacana. Bom, pessoal, esse é o resultado da borda já aplicada. Olha que belezinha que fica. E agora, nós vamos fazer as rodelas de tomate, ou pra quem prefere também, podem ser rodelas de calabresa. Então, aqui eu fiz dois tamanhos, tá? Tamanho menor e o tamanho maior. É muito simples de fazer. Eu vou ensinar as duas a partir de um exemplo, tá? Bom, com a linha vermelha, nós vamos fazer o anel mágico. E aqui, tecer 12 pontos altos. Pronto. Feito os 12 pontos altos, nós vamos puxar o fiozinho, encerrar o anel mágico. E inserir na terceira correntinha, puxar e puxar. Bom, este é o tamanho menor que eu fiz. Como este aqui, daí é só cortar e arrematar. Tá? Pra fazer o tamanho maior, como este aqui, nós vamos fazer dois pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Então, eu subo duas correntinhas e faço dois pontinhos baixos para cada pontinho da carreira anterior. Pronto. Aí, é só inserir na segunda correntinha, puxar e puxar. Vir com a tesoura. Cortar e arrematar. Feito isso, vocês vão fazer vários, deste tamanho e do menor. Nós vamos pegar aqui, ó, a nossa pizza, né? Vamos esconder os fiozinhos, né? Pode esconder na parte do avesso. Posicionar, ver melhor aonde é que fica a distribuição das rodelinhas. E pra aplicar as rodelas na pizza, nós vamos utilizar a cola PET Círculo, que é a cola pra tecido. Então, em vez de costurar, que dá muito trabalho, e como a gente quer algo mais rápido, nós vamos passar a cola em torno dele e posicionar nas fatias da pizza. Bom, pessoal, esse é o resultado do nosso suplá pizza de crochê. Espero que vocês tenham gostado. Ele é um suplá bem grande. Vou colocar o pratinho aqui pra vocês verem o tamanho que fica. E ainda cabe o copo e os talheres. É uma dica bem bacana pra presentear, ou pra você que tem uma pizzaria, decorar o seu cantinho. Um grande beijo e até o próximo vídeo.